As florestas dão-nos medicamentos, madeira, fibras, papel. As florestas dão-nos ar puro e regulam a temperatura global. Mas na verdade, só em Portugal ardem 100 mil hectares por ano. E no mundo, são desarborizados 15 milhões de hectares de floresta tropical. Se não fizermos nada, até 2030, vamos perder mais de 250 milhões. A verdade é que se as florestas desaparecerem, desaparecemos nós também.